Bom dia galera Marcelo O'Halli mais uma vez você, o Aventureiro Off-Road Aqui nesse canal no Youtube, estamos aqui, eu e Eli na região de Rio Claro, a Sharqueada, a Pescava Estamos indo para o destino da Botucatu Estamos indo aqui, cortando só para a Estrada de Terra Que a gente vai passar em alguns lugares que a gente tem que conhecer antes de chegar em Botucatu Por isso é a opção de ir para a Estrada de Terra Daqui a pouco nós chegamos lá, estamos saindo partindo o selinho Temos que estar umas 9 horas, 9 e meia em Botucatu Para se encontrar com um amigo nosso de lá para guiar Nós de lá Muita chuva durante a semana, essa madrugada choveu também Estrada de Terra está tudo lisa aqui Um pouco lisa né Um pouco muita poça d'água Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais chega lá Um pouco mais chega lá Estou passando um lugar e vamos filmando aí Beleza galera? Estão acompanhando o vídeo aí Não troca de canal não É galera Camilso né Vamos cortando aqui, está bem ruim Muito Encharcado Tudo isso Olha a chuva aqui Tudo de mar Estou fazendo Vamos seguir Já tem chão Muita chuva ainda Muita chuva ainda Cuidado Já teve umas quase queda Já Vagarzinho Esses trecho punha aqui Queda É galera Já levantei a moto Continuar Vagarzinho Não tem jeito não Esse é o pior trecho que nós enfrentamos E que eu já conhecia Eu já sabia o que era Mas eu passei algumas vezes aqui Eu já esperava já É bem Suja bem o pneu esse barro aqui Tem que ser devagarzinho Ficar no chão Pra avaliar tem buraqueira Tem que ser devagarzinho Tem que ser devagarzinho Tem que ser devagarzinho Olha como é que estive no pneu É bem Isso Isso É bem Isso É bem Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, região de Artemis, aqui de Piracicaba. Seguindo por aqui. Vamos lá, aqui por dentro de Artemis. E chegando aqui, ó, o cartão postal do bairro, aqui, ó, Ponte de Ferro. Isso aí, Ponte sobre o Rio Piracicaba. Olha isso aqui, bacana, hein? Só um carro por vez. Seguindo lá pra região de Tancuã. Saindo aqui em Arteiros. 60 quilômetros rodados já, mais de 60 quilômetros rodados. E aí, aqui por lá. Bom, agora tá certo, mais o Tancuã. Vamos lá. Conheci o Rio de Pantanal Paulista, Tancuã. Aí, ó, aqui eu consigo ver a Serra do Itaquerico. Eles teriam mais salveiro, cagueadas. E nunca vai tirar. Tá feliz, dá pra não conseguir também. E aí, ó, aqui já é impossível, enorme. Estou procurando, né? Pantanal, Pantanal Paulista, aqui, ó. Mini Pantanal Paulista. Tancuã, aqui, ó. É bonito, viu? Olha aí, que bacana. Isso aí, ó. Tancuã, margem de Piracicaba, aqui, ó. Uma faixa de pescadores. Tem que achar um ângulo novo e tirar foto ali dentro. Fila de pescadores, cheio de carros aqui. Aí, avança. Tem que achar um ângulo aqui, né? Isso aí, galera, aqui, ó. Tancuã, aqui, ó. Bairro de Piracicaba, aqui, ó. Lugar criado pelo homem, né? Depois da construção da barragem, lá, de barra bonita. A natureza se adaptou aqui. Virou um Pantanal aqui, ó. Paulista. Mini Pantanal Paulista, considerado aqui, ó. Lugar que tá ameaçado sumir, nesse caso, construir uma segunda barragem. Aonde? Segunda barragem. No Rio Piracicaba. É, no Rio Piracicaba. Se construir uma usina hidrelétrica, né? Se acontecer isso, mais pra frente daqui, é capaz desse lugar sumir. Vai sumir, né? Se concretizar. Esperamos que não façam isso, né? A natureza já se adaptou aqui. O impacto vai ser grande, se construir essa barragem. Ó, os pescadores, ó. Os barcos. Bacana. O mirante, lá. Opa! Parma, o Pantanal. Ó, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, meu Deus. Acho que é o lugar que tem uma vista melhor aqui. Ó, ó. O lugar criado pelo homem. A natureza será pígula. Espécie que vive lá no Pantanal, lá no Rio de Janeiro. É isso aí, ó. Bem como não vim aqui, né? A gente vai para a especiaria aqui da região aqui, ó. Uma grande pescadora. Com certeza que não é um gato, ó. Um peixe, né? Porção de novo. A gente vai para a porção de aqui lá. E aí, ó. A verdade é uma coisa, ó. O que eu vou mostrar hoje. E aí, eu vou mostrar para a galera. Isso aí. Está indo aqui, tá? Quando o barzinho aqui, nós vamos encorrer uma porção. Vamos seguir, vamos ver se está terminado e ir lá no Encontro dos Dois Rios, do Tietê, vamos ver as cápsulas e depois de uma porção, vamos ver como é que está na equipe. Bem, vamos ver como é que está na equipe. E aí, vai indo para a rua, conseguido. Vamos lá. E aí, vai indo para a rua.